E nós voltamos ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff lançou o Programa Nacional de Educação do Campo. A repórter Carolina Monteiro tem as informações. Adriana, o Pronacampo vai oferecer apoio técnico e financeiro para que os governos estaduais e municipais possam implementar novas políticas educacionais na zona rural. Sobre esse assunto, eu converso agora com o representante da Comissão Nacional de Educação do Campo, José Wilson Gonçalves. Queria que o senhor me falasse primeiro, no seu discurso aqui no lançamento, o senhor falou da importância desses governos trabalharem juntos, o governo federal, o municipal, o estadual, para que de fato o Pronacampo chegue ao homem do campo, às crianças. Veja bem, é fundamental que os gestores público, federal, estadual e municipal, eles trabalhem de forma articulada, porque o programa tem o objetivo principal de chegar na ponta, ou seja, chegar nos municípios. E quem está nos municípios são os gestores, por locais, os prefeitos e os secretários de educação. Então, não tem sentido a presidenta fazer o lançamento, um belo lançamento de um programa que tem a cara da construção coletiva, das organizações sociais e do governo. Um programa excelente que ataca todas as ações de nível educacional e de repente ele não chegar na ponta de forma a resolver os problemas que existem ainda de analfabetismo, de necessidade e de reconhecimento do campo brasileiro que a gente tem, o campo de produção, o campo que produz cultura, que produz saberes e que contribui tanto com o desenvolvimento que é resultado hoje do patamar que o Brasil se encontra hoje. Então, é necessário que os gestores públicos, eles criem mecanismos e formas articuladas para que o programa, na verdade, ele possa ser implementado nos municípios do Brasil, sobretudo naqueles municípios mais críticos, onde há maior dificuldade e onde há uma dificuldade enorme de chegar às políticas também e um índice maior ainda de analfabetismo das pessoas nesse Brasil. Então, agora a participação popular tem que ser maior do que nunca, porque agora cabe à sociedade cobrar dos prefeitos, dos governadores, que eles de fato implementem esse programa no campo. Veja bem, nós exercemos um grande papel que foi as organizações sociais convergir no sentido de formular a política, de formular o programa. Está pronto, então, não há nenhuma dificuldade entre nós, contempla toda a nossa realidade e atende a especificidade, os saberes, os costumes das pessoas que vivem no campo. Agora, é necessário que essas mesmas organizações sociais, elas continuem tendo esse espaço dentro da CONEC, a Comissão Nacional de Educação do Campo. E nos colocamos também o Fórum Nacional de Educação do Campo, que é constituído pelas organizações e as universidades, com o objetivo de contribuir não só na política, mas na implementação dos programas e das ações, para que, na verdade, nos municípios, as organizações, elas tenham essa legitimidade nos espaços de debate e de discussão e de implementação da política. Então, é fundamental que as organizações sociais, elas possam ter esse respaldo a partir de Brasília, da Comissão Nacional de Educação do Campo, do Fórum Nacional, para que, na verdade, essa rede, ela consiga chegar nos municípios e o programa ser implementado. Bom, no caso, um grande diferencial desse programa também é esse material didático voltado para a realidade do campo. Por que isso é bom para o jovem, para a criança que vai estar na escola? Ó, veja bem, o material didático que era fornecido para as escolas, ele era, de certa forma, universal. Era como se a realidade dos brasileiros fosse de uma forma só, como se não tivesse uma região diferente, como se não tivesse cultura diferente, como se tivesse costumes e práticas diferentes. Então, o material que está sendo anunciado, que vai ser produzido, que dialoga, contextualizado com base na realidade dessas pessoas, com base na realidade das regiões, ele é fundamental porque ele contribui no aprendizado das pessoas. As pessoas vão para a sala de aula dialogar com o conteúdo que eles conhecem, que eles vivem esse conteúdo. Isso facilita no aprendizado. Então, é diferente das pessoas pegarem o material pedagógico e procurarem aprender nele a partir de algumas questões, de alguns referenciais, de informações que eles não conhecem, que não é a realidade deles. Por isso foi fundamental que nós conseguimos incluir no programa que esse material pedagógico fosse construído a partir das realidades, a partir das práticas, dos referenciais que existem já, de educação. Várias organizações já têm essas práticas, vários materiais já produziram esses livros. O que nós precisamos agora é que o Ministério reconheça e coloque, disponibilize para essas escolas a partir do programa. Muito obrigada pela entrevista e mais informações sobre o PRONACAMP na página do Ministério da Educação na internet. O endereço é www.mec.gov.br. Adriana? Obrigada, Carol. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.